A todos que nos acompanham pela rede Nazaré de televisão, as nossas saudações. Estamos aqui no seminário São Pio X, onde acontece o décimo encontro dos bispos da igreja na Amazônia. E eu estou aqui com o cardeal Dom Cláudio Umes, que é presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia. A comissão que dá um apoio, dá um suporte para os bispos da Amazônia, não é cardeal? Como é esse trabalho da comissão? Veja, o trabalho da comissão quer ser fundamentalmente um apoio. E isso, digamos assim, em duas frentes. Uma, de ter presença aqui, presença física até. De forma que a comissão, eu como presidente também, sobretudo, nós visitamos, sobretudo, aquelas dioceses e prelasias que têm mais necessidade, mais sofrimento, mas também todas as outras, como um gesto de amizade, de fraternidade, da Conferência Nacional dos Bíspos do Brasil, para com a Amazônia, para com os bispos da Amazônia, que vivem numa situação de dificuldades especiais maiores, digamos assim. Isso é uma das finalidades, quer dizer, estar presente, acompanhar, ser amigo, ser irmão que vem e tal. E o outro é de manter uma ponte entre o resto do Brasil, as dioceses do resto do Brasil, manter essa ponte ligada para cá, sensibilizando os bispos, os restantes dos bispos, para que eles continuem também dando apoio. Apoio agora, digamos assim, mais concreto, no sentido de enviar missionários e missionárias, que são sempre muito poucos ainda aqui, e depois até mesmo recursos materiais, porque também, sob esse aspecto, há muita pobreza. Seja a pobreza das estruturas da igreja, mas também das próprias comunidades, muitas vezes, o povo é muito pobre, muitas vezes. Então, esse auxílio, esse estar presente, enfim, ajudar é muito importante, e a comissão foi criada para isso. Agora, o senhor já visitou diversas regiões da Amazônia. O que é que o senhor observou visitando essas dioceses? O que mais lhe chamou a atenção nesse sentido? Em primeiro lugar, eu admiro muito, isso me deu a oportunidade de admirar e de conhecer muito a história dessa igreja aqui, isso é desde os missionários primeiros, as missionárias que vieram e que trabalharam, que deram a vida inteira, morreram aqui como missionários, dentro de situações extremamente difíceis, e são verdadeiros heróis, na verdade, da história. E essa igreja nasceu assim, no meio dos índios, no meio da população aqui, ribeirinha, das pequenas cidades, que eram pequenas, hoje são grandes cidades, a Amazônia, Manaus é imensa, Belém, etc., e tantas outras cidades estão crescendo imensamente. Então, essa história toda, que é uma história realmente admirável, é a primeira coisa que a gente observa aqui. E uma igreja muito viva, que os bispos, apesar de todos os bispos, os padres, esse povo, das comunidades, apesar dos recursos menores, digamos assim, e das dificuldades que tem, vivem muito felizes a sua fé, e sabem, e são conscientes da sua vocação aqui também de fazer com que essa Amazônia seja defendida, porque ela está sob risco de ser destruída, e que seria, na verdade, uma coisa desastrosa, até mesmo para a humanidade, para o planeta, como nós sabemos, mas sobretudo para as populações aqui, os indígenas, por exemplo, a mata nossa, enfim, tudo isso, eles também, continuamente, eles estão defendendo essa realidade amazônica, para que ela permaneça, para que ela se preserve. Claro, que venha, sim, o desenvolvimento, porque também aqui é necessário desenvolver-se, a cultura é necessária, mas sem destruir a Amazônia, e até mesmo mantendo a igreja como um rosto amazônico. Então, isso é uma das coisas que a gente vê muito, é essa luta, essa preocupação aqui das igrejas daqui, em relação à própria Amazônia, e de ser uma igreja com um rosto amazônico. Depois nós vemos, na verdade, muito abandono da parte do poder público. Sobretudo as comunidades mais, o povo mais retirado no interior, na mata, na floresta, ou então na beira dos rios, tem falta muito, muito, muito a presença do Estado, sobretudo para a saúde, para a educação, para o transporte, para a energia, enfim, uma série de coisas, e às vezes até coisas muito simples que não são feitas e que podem ser feitas, por falta de uma atenção maior. Outra coisa que se vê é a falta, claro, de missionários e missionárias, que sempre ainda é uma falta muito grande. E é difícil porque ter gente que venha de fora para trabalhar hoje, tem que ter um espírito muito forte. Mas isso mostra também um outro problema, dificuldade que tem as igrejas aqui, de formar clero daqui, um clero autóctone, seja da população em geral, seja especificamente dos indígenas. Por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, 95% do povo é indígena, são índios. E, no entanto, deveria ali, de fato, nascerem padres dali mesmo, daquela população que fossem os pastores dessas comunidades, dessas igrejas, nesses lugares. Então há uma série, assim, de coisas que logo se vê. E, claro, sempre ainda muito a pobreza que está aí, os povos indígenas também hoje têm dificuldades específicas, até mesmo às vezes para se alimentar, porque os rios, as matas, tudo sofre muita intervenção. Então também isso torna complicado. Os índios têm poucas condições de fazer chegar ao mercado os seus produtos. Eles produzem, mas não tem como chegar ao mercado porque tudo é longe, não tem transporte, ninguém compra. E nisso o governo deveria, de fato, ter um projeto muito maior também. A saúde também, né? A saúde, sim, igualmente. Os índios, eu fui visitar algumas comunidades indígenas, eles me diziam, eu perguntei, de que vocês morrem? E a primeira grande surpresa foi de diarreias. A gente diz, mas como é possível hoje morrer de diarreias? Eles dizem, mas é isso? Hoje é toda a poluição, tudo isso? E quando aparece esse tipo de coisa, até levar os doentes a um socorro médico, a um hospital, etc., uma cidade, leva às vezes dias de canoa, porque não tem transporte. As pessoas morrem no meio do caminho. Outras coisas simples, tuberculose ainda. Enfim, essas coisas mais simples do mundo, que a gente diz, mas não é possível. Como é que pessoas hoje morrem disso? Falta de presença do poder público. E esse povo paga imposto. Paga imposto, claro, como todo mundo. E não tem esse apoio do poder público, que tem obrigações, claro, com todos, porque eles todos são brasileiros, claro. E como são brasileiros? Então, isso, de fato, há ainda muito. Há falta de presença positiva do poder público. Agora, Kardel, o senhor falava ainda há pouco sobre a formação de um clero com a cara da Amazônia. Qual é a dificuldade de conseguir formar esse clero? Quer dizer, temos seminário, enfim, temos investimentos, mas qual é a maior dificuldade de formar esse clero? Vocações normalmente tem, porque são comunidades já antigas. Eles são filhos, netos e convertidos, que os missionários daquelas épocas converteram. Portanto, já são comunidades que vivem tradicionalmente já a sua fé. São comunidades constituídas. Você chega lá, celebra a missa, apenas que são índios. Mas é a mesma missa como você encontra em qualquer outro lugar. Eles, da mesma forma, participam, praticam, enfim. Quer dizer, vocações certamente há. Então, a primeira coisa, como despertar, como criar coragem na juventude, nos jovens e nos adolescentes índios, e criar neles a coragem de dizer, eu gostaria de ser padre. Porque eles sempre viram padres de fora. Então, eles se perguntam, claro, eu sou índio, então eu também posso ser padre. Quer dizer, dar essa coragem, dar essa convicção, fazer eles serem confiantes, primeira coisa. Segundo, eles têm um problema cultural, claro, porque eles vêm de uma cultura diferente. Então, dentro da, digamos assim, do grupo de padres de uma diocese, às vezes um índio sozinho, um ou dois índios sozinhos, eles se sentem certamente um pouco não aculturados ali. Isso sempre para eles, obviamente, será uma dificuldade. da própria formação. Então, quem sabe que a gente conseguisse, uma vez, uma formação que fosse feita por próprios padres índios, que já existem, porque já existe um bom número de padres índios, que eles assumissem essa formação, quem sabe, e então os índios similaristas, de fato, se sentiriam muito mais em casa, também culturalmente se sentiriam em casa. Então, uma série de problemas, assim, desse porte, que faz com que não se avança muito. E todos sabem, os bispos aqui também sabem, que o futuro depende muito disso, porque os missionários de fora serão sempre menos, talvez. Então, tem que se formar aqui. Dom Cláudio, muito obrigada por suas informações. É a Rede Nazaré, no décimo encontro da Igreja na Amazônia. A todos que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão, as nossas saudações. Estamos aqui no Seminário São Pio X, onde acontece o décimo encontro dos bispos da Igreja na Amazônia. E eu estou aqui com o cardeal Dom Cláudio Hummes, que é presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia. A Comissão, que dá um apoio, dá um suporte para os bispos da Amazônia, não é, cardeal? Como é esse trabalho da Comissão? Veja, para lhe dizer, o trabalho da Comissão quer ser fundamentalmente um apoio. E isso, digamos assim, em duas frentes. Uma, de ter presença aqui, presença física, até. De forma que a Comissão, eu como presidente também, sobretudo, nós visitamos, sobretudo, aquelas dioceses e prelazias que têm mais necessidade, mais sofrimento, mas também todas as outras, como um gesto de amizade, de fraternidade, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para com a Amazônia, para com os bispos da Amazônia, que vivem numa situação de dificuldades especiais maiores, digamos assim. Isso é uma das finalidades. Quer dizer, estar presente, acompanhar, ser amigo, ser irmão que vem e tal. E o outro é de manter uma ponte entre o resto do Brasil, as dioceses do resto do Brasil, manter essa ponte ligada para cá, sensibilizando os bispos, os restantes dos bispos, para que eles continuem também dando apoio. Apoio agora, digamos assim, mais concreto, concreto no sentido de enviar missionários e missionárias, que são sempre muito poucos ainda aqui, e depois até mesmo recursos materiais, porque também, sob esse aspecto, há muita pobreza. Seja a pobreza das estruturas da igreja, mas também das próprias comunidades, muitas vezes o povo é muito pobre, muitas vezes. Então, esse auxílio, esse estar presente, enfim, ajudar é muito importante, e a comissão foi criada para isso. Agora, o senhor já visitou diversas regiões da Amazônia. O que o senhor observou visitando essas dioceses? O que mais lhe chamou a atenção nesse sentido? Em primeiro lugar, eu admiro muito, isso me deu a oportunidade de admirar, de conhecer muito a história dessa igreja aqui. Isso é desde os missionários primeiros, as missionárias que vieram, e que trabalharam aqui, deram a vida inteira, morreram aqui como missionários, dentro de situações extremamente difíceis. Isso é o que são verdadeiros heróis, na verdade, da história. E essa igreja nasceu assim, no meio dos índios, no meio da população aqui, ribeirinha, das pequenas cidades, que eram pequenas, hoje são grandes cidades, Manaus é imensa, Belém, etc., e tantas outras cidades estão crescendo imensamente. Então, essa história toda, que é uma história realmente admirável, é a primeira coisa que a gente observa aqui. E uma igreja muito viva, que os bispos, apesar de todos os bispos, os padres, esse povo, das comunidades, apesar dos recursos menores, digamos assim, das dificuldades que tem, vivem muito felizes da sua fé. E sabem, e são conscientes da sua vocação aqui também, de fazer com que essa Amazônia seja defendida, porque ela está sob risco de ser destruída, e que seria, na verdade, uma coisa desastrosa, até mesmo para a humanidade, para o planeta, como nós sabemos, mas sobretudo para as populações aqui, os indígenas, por exemplo, a mata nossa, enfim, tudo isso, eles também, continuamente, eles estão defendendo essa realidade amazônica, para que ela permaneça, para que ela se preserve. Claro, que venha, sim, o desenvolvimento, porque também aqui é necessário desenvolver-se, a cultura é necessária, mas sem destruir a Amazônia, e até mesmo mantendo a igreja como um rosto amazônico. Então, isso é uma das coisas que a gente vê muito, essa luta, essa preocupação aqui das igrejas daqui em relação à própria Amazônia, e de ser uma igreja com rosto amazônico. Depois nós vemos, na verdade, muito abandono da parte do poder público, sobretudo as comunidades mais, o povo mais retirado no interior, na mata, na floresta, ou então na beira dos rios, tem falta muito, muito, muito a presença do Estado, sobretudo para a saúde, para a educação, para o transporte, para a energia, enfim, uma série de coisas, e às vezes até coisas muito simples que não são feitas e que podem ser feitas, por falta de uma atenção maior. Outra coisa que se vê é a falta, claro, de missionários e missionárias, que sempre ainda é uma falta muito grande. E é difícil, porque ter gente que venha de fora para trabalhar, hoje tem que ter um espírito muito forte. mas isso mostra também um outro problema, dificuldade que tem as igrejas aqui de formar clero daqui, um clero autóctone, seja da população em geral, seja especificamente dos indígenas. Por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, 95% do povo é indígena, são índios. E, no entanto, deveria ali, de fato, nascer em partes dali, mesmo daquela população que fossem os pastores dessas comunidades, dessas igrejas, nesses lugares. Então, há uma série, assim, de coisas que logo se vê. E, claro, sempre ainda muito a pobreza que está aí, os povos indígenas também, hoje, têm dificuldades específicas, até mesmo, às vezes, para se alimentar, porque os rios, as matas, tudo sofre muita intervenção. Então, também, isso torna complicado. Os índios têm pouco, pouco, poucas condições de fazer chegar ao mercado os seus produtos. Eles produzem, mas não tem como chegar ao mercado, porque tudo é longe, não tem transporte, ninguém compra. E, nisso, o governo deveria, de fato, ter um projeto muito maior também. A saúde também, né? A saúde, sim, igualmente. Os índios, eu fui visitar algumas comunidades indígenas, eles me diziam, eu perguntei, de que vocês morrem? E a primeira grande surpresa foi de diarreias. A gente diz, mas como é possível hoje morrer de diarreias? Eles dizem, mas é isso? É hoje toda a poluição, tudo isso? E, quando aparece esse tipo de coisa, até levar os doentes a um socorro médico, a um hospital, etc., uma cidade, leva, às vezes, dias de canoa, porque não tem transporte. As pessoas morrem no meio do caminho. outras coisas simples, tuberculose ainda. Enfim, essas coisas mais simples do mundo, que a gente diz, mas não é possível. Como é que pessoas hoje morrem nisso? Falta de presença do poder público. E esse povo paga imposto. Paga imposto, claro, como todo mundo. E não tem esse apoio do poder público, que tem obrigações, claro, com todos, porque eles todos são brasileiros, claro, e como são brasileiros. Então, isso, de fato, há ainda muito a falta de presença positiva do poder público. Agora, Cardel, o senhor falava ainda há pouco sobre a formação de um clero com a cara da Amazônia. Qual é a dificuldade de conseguir formar esse clero? Quer dizer, temos seminário, enfim, temos investimentos, mas qual é a maior dificuldade de formar esse clero? vocações normalmente tem, porque são comunidades já antigas, eles são filhos, netos e convertidos, que os missionários naquelas épocas converteram, portanto, já são comunidades que vivem tradicionalmente já a sua fé, são comunidades constituídas. Se você chega lá, celebra a missa, você, apenas que são índios, mas é a mesma missa como você encontra em qualquer outro lugar, quer dizer, eles da mesma forma, eles participam, da mesma forma, praticam, enfim, quer dizer, vocações certamente há. Então, a primeira coisa, como despertar, como criar coragem na juventude, nos jovens e nos adolescentes índios e criar neles a coragem de dizer, eu gostaria de ser padre, porque eles sempre viram padres de fora, então eles se perguntam, claro, eu sou índio, então eu também posso ser padre, quer dizer, dar essa coragem, dar essa convicção, fazer eles ser confiantes, primeira coisa. Segundo, eles têm um problema cultural, claro, porque eles vêm de uma cultura diferente, então dentro da, digamos assim, do grupo de padres de uma diocese, às vezes um índio sozinho, um ou dois índios sozinhos, eles se sentem certamente um pouco não aculturados ali, isso sempre para eles obviamente será uma dificuldade. A própria formação, então, quem sabe que a gente conseguisse uma vez uma formação que fosse feita por próprios, por padres índios que já existem, porque já existem um bom número de padres índios, que eles assumissem essa formação, quem sabe, e então os índios similaristas, de fato, se, digamos assim, se sentiriam muito mais em casa, também culturalmente se sentiriam em casa. Então, uma série de problemas assim desse porte que faz com que não se avança muito e todos sabem, os bispos aqui também sabem que o futuro depende muito disso, porque os missionários de fora serão sempre menos, talvez, então tem que se formar aqui. Dom Cláudio, muito obrigada por suas informações. É a Rede Nazaré no décimo encontro da igreja na Amazônia. Amazônia